Olá, hoje eu vou demonstrar um exercício de fortalecimento da região torácica para quem tem hipercifose. Vocês podem pegar um cabo de vassoura da casa de vocês, vamos nos posicionar de lado, afastou os dois pés, flexiona os dois joelhos, mantém o bumbum empinado, olhando para baixo sempre. Inspira, solta o ar e os braços movimentam para cima. Volta, inspirando, solta o ar e os braços retornam. Muito bem, vocês podem realizar dez repetições desse exercício, lembrando da importância de procurar um profissional adequado para poder traçar e avaliar um plano de tratamento. Deixe nos comentários como foi a sua experiência e até o próximo!